Começa amanhã em Santa Fé, na Argentina, mais uma reunião de cúpula do Mercosul. Hoje, numa espécie de pré-encontro, os chanceleres do bloco se reuniram. A repórter Márcia Fernandes acompanhou e da Argentina ao vivo, conta os detalhes pra gente. Oi, Márcia, boa noite. Oi, boa noite, Catiúcia, boa noite, Paulo, boa noite a todos. Olha, neste momento, eu estou aqui no hotel que hospeda a comitiva brasileira e o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, ele está conversando com jornalistas. Logo no início dessa entrevista, ele explicou pra gente que o Mercosul, anteriormente, era um mercado, um bloco econômico muito fechado, que atrapalhava o desenvolvimento dos países. Mas que agora, o trabalho é um trabalho em conjunto, exatamente pra tornar o Mercosul um bloco mais competitivo e que busca mais acordos internacionais, como o que ocorreu com a União Europeia. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele vai chegar aqui em Santa Fé, na Argentina, amanhã, pra participar da cúpula do Mercosul. E hoje, como vocês disseram, foi um dia de encontros dos ministros da Economia e também dos ministros de Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele destacou que o Mercosul agora trabalha de uma forma mais afinada. É um momento de convergência entre os países que pensam de uma forma comum e, por isso, esse mercado, esse bloco está mais alinhado, mais ágil, mais moderno. Ele também disse que o Brasil, ele também comentou sobre o fato do Brasil assumir a presidência do Mercosul. A partir de manhã, o Brasil se torna presidente por seis meses do Mercosul. Ele comentou que, a partir do momento que o Brasil tomar essa posse, à frente do bloco, ele pretende conduzir uma reforma institucional para deixar mais enxuto o Mercosul e também trabalhar com uma agenda mais ambiciosa. Vamos ouvir. Estamos com quatro grandes acordos em negociação. Vamos tentar fechar o maior número possível deles agora nessa presidência, se não no ano que vem, mas com a área europeia de livre comércio, com o Canadá, Coreia e Singapur. Essa reforma institucional, o Mercosul tem fóruns demais, tem vários fóruns, reuniões que já não funcionam, que não se convocam, que não têm muita produtividade. Vamos tentar continuar cortando essas partes aí do Mercosul que não estão funcionando. E continuar, se tudo der certo, terminar agora na nossa presidência a reforma da tarifa externa comum, com uma reestruturação aí para promover mais competitividade. E olha, aqui na cúpula do Mercosul, segundo a Anatel, amanhã um acordo muito importante vai ser fechado. É o acordo que prevê o fim da cobrança do roaming entre os países integrantes desse bloco. Ou seja, quando uma pessoa viajar, sair do Brasil para a Argentina, por exemplo, ela não vai pagar aquela taxa internacional dos dados do celular. Um outro assunto que vai ser discutido aqui na cúpula amanhã é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E esse acordo, que foi dito como um acordo histórico, depois de muitos anos de negociação, ele foi finalmente fechado entre o Mercosul e a União Europeia, e deve trazer vários benefícios, tanto tarifários e impulsionar a produção agrícola e também a industrial do Brasil. Vamos ver na reportagem. América do Sul e Europa. Dois continentes prestes a concluírem uma negociação que dura pelo menos 20 anos. Um acordo de livre negócio, que deve impactar o futuro e renovar o mercado de 780 milhões de pessoas. De um lado, o Brasil, a Argentina, Paraguai, Uruguai e países aliados no Mercosul. Do outro, a União Europeia com 28 nações. Os dois blocos juntos representam 25% da produção de bens e serviços no mundo. Mas como esse acordo afeta a realidade do Brasil? Na indústria, em 10 anos, a União Europeia deve zerar a tarifa para todos os produtos importados do Mercosul. Muitas coisas vão ser inovadas, nichos de mercado que a gente nunca prospectou na Europa, nós vamos poder fazer. Mudanças também vão ocorrer no dia a dia dos consumidores. Do ponto de vista do consumidor, significa preços mais baixos e significa também uma maior variedade de escolha. Haverá uma mudança qualitativa também no investimento que chega no Brasil e, portanto, novas oportunidades de emprego, novas oportunidades para empreender. Mas o setor que deve faturar ainda mais com o acordo Mercosul-União Europeia é a agricultura. Mais de 80% dos produtos do setor terão tarifa zero de importação, o que deve impulsionar as vendas, já que a União Europeia é o maior importador agrícola do mundo. Com o acordo, o Brasil passa a exportar para a União Europeia quatro vezes mais do que Estados Unidos e Austrália juntos. É uma grande vitória para produtores e exportadores de frango, de carne suína, de açúcar, de etanol, de frutas. Ou seja, realmente é uma nova dimensão para o agronegócio brasileiro. Mas para que todas essas vantagens comecem a fazer parte da vida do brasileiro, o acordo tem que ser ratificado. Precisa passar pelo parlamento de cada país membro do novo bloco. A expectativa é de que todo esse processo demore no máximo dois anos. O dia que o acordo estiver firmado, daqui a dois anos, no máximo, se Deus quiser, o Brasil muda de patamar e ele vai estar competindo no mercado. Muito bom que ele precisa acessar, um mercado que tem 500 milhões de pessoas para serem acessadas, e um mercado exigente, que então pode pagar mais pelos bons produtos que o Brasil pode colocar na mesa dos europeus.